Estou aqui porque meu pai me mandou Em garrafé e sempre vivo em garrafado O povo muito animado procurando seu valor Em garrafé e sempre vivo em garrafado E o povo muito animado procurando seu valor Estou aqui porque meu pai me mandou Estou aqui porque sou o salvador Estou aqui porque meu pai me mandou Estou aqui porque sou o salvador Em garrafé e sempre vivo em garrafado E o povo muito animado procurando seu valor Em garrafé e sempre vivo em garrafado E o povo muito animado procurando seu valor Estou aqui porque meu pai me mandou O mestre diz, o mestre canta, o mestre fala E o povo se atrapalha na linha do amor O mestre diz, o mestre canta, o mestre fala E o povo se atrapalha na linha do amor Estou aqui porque meu pai me mandou Estou aqui porque sou salvador Estou aqui porque meu pai me mandou Estou aqui porque sou salvador O mestre diz, o mestre canta, o mestre fala E o povo se atrapalha na linha do amor O mestre diz, o mestre canta, o mestre fala E o povo se atrapalha na linha do amor Se inscreva no canal.